Pô cara, tá tranquilão É o sim, é o poder, fica ligeiro Hashtag, frenético demais Gata, não tô legal Pode ver que eu tô impressionado com o poder da tua sentada Já tô passando mal No meio do salão, ela apavora essa novinha, tira a barba Quando andei o mandato, vai sentar, 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 tá, tá, tá Tu vai sentar, tu vai sentar Não é senta, da pupai, dá uma senta, dá uma senta, dá pra pupai Não é senta, dá pra pupai Não é santa, dá pra pupai DJ Diego, a Lígia, aceita meu Chavuzo no Alitem, o original Reconcimitações, o chão é um chame Já tá me provocando, sabe me excitar Gata, fica ligeira que eu vou te pegar E você vai gamar, e você vai gamar Quando eu mandar, tu vai sentar, sentar, sentar Tu vai sentar, tu vai sentar Dá uma sentada pro pai 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 Senta, 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 senta Eu falei que ia te pegar Quer mais lançamentos? Acessem agora no Youtube Pide ao gosto E DJ Diago de Pabidi